Igor, só tenho a te agradecer, viu? Em menos de 24 horas Prazo surreal Acordei hoje com a mensagem do boy Decididíssimo a me ver Tá? Muito obrigada Tá acontecendo tudo direitinho Como você falou Fora que estamos aqui Do outro lado do mundo, né? Irlanda, Brasil E você e Maria Padilha fazendo sucesso No mundo todo Beijão e muito obrigada Beijão e muito obrigada